E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson Willian e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como conectar o seu celular à sua Smart TV Panasonic modelo Viera e assim transmitir vídeos, músicas, navegador de internet, fotos para a sua TV. O que você vai precisar é estar conectado tanto no celular quanto na sua Smart TV na mesma rede, ou seja, na mesma internet. Depois você vai instalar esse aplicativo, que é o Panasonic TV Remote 2. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para que você faça o download e a instalação. Depois você vai clicar aqui em abrir e ao clicar em abrir ele vai dar início aqui a parte do aplicativo, na parte de boas-vindas. Feito isso, aqui você vai rolar para o lado, avançando todas as telas aqui para o lado. Depois quando ele terminar, ele vai falar aqui, algumas funções dependem do modelo da sua TV. Você pode clicar aqui em cima para iniciar. Ele vai aparecer uma parte chamada Descobrindo e nesse Descobrindo ele vai buscar o seu televisor. Por isso que é necessário que você esteja na mesma rede da sua televisão. Aqui ele apareceu qual é a minha televisão, eu vou clicar em cima desse código e ele já vai conectar, já está conectado. A partir deste momento eu posso fazer várias coisas, uma delas é aqui no meu controle remoto. Eu posso fazer algumas coisas aqui, cada vez ele vai me dando um menu e vai me explicando o que eu posso fazer. Posso aumentar o volume, aqui eu estou aumentando o volume, posso diminuir o volume, posso mudar de canal, trocar de TV, entre outras configurações aqui. Vou voltar nessa setinha, para baixo, para trás, posso clicar em abrir novamente. Está aqui com o meu aplicativo aberto. Depois eu posso vir no teclado e aqui no teclado ele vai abrir para mim, que eu possa digitar para mandar aqui as letras, os comandos para o meu televisor. Depois eu vou clicar aqui na parte de cima, sempre é no menu lá em cima. Se eu clicar no controle remoto, eu clico aqui na parte de cima e volto para o menu. A parte mais interessante é aqui no Swipe e Share. Clicando em Swipe e Share, ele mostra aqui para mim que eu posso passar vídeos, músicas, fotos, entre outras coisas para o meu televisor. Eu vou escolher aqui uma foto. Aqui ele vai abrir a minha galeria e aqui eu tenho as fotos. Para passar para o televisor, o que eu tenho que fazer é somente selecionar a foto e jogar lá em cima. Então se eu pegar aqui a foto, seguro e jogo lá para cima. Joguei aqui para cima, eu joguei para o meu televisor. A partir desse momento, essa foto já vai passar lá no meu televisor. Já está lá. O que está no meu celular, está também no meu televisor. Se eu for trocando as imagens do lado, ele troca a imagem lá no televisor. E assim por diante. Depois eu posso voltar aqui. Vou voltar. Posso voltar mais uma tela. Eu tenho como passar música, vídeos. Aqui em usuário é bem interessante essa parte. Porque dentro de usuário, eu tenho as conexões aqui dentro do aplicativo. Todas as pastas. E dentro dessas pastas, eu posso navegar. Se eu for aqui na pasta de sim. Depois eu viro aqui em câmera. Ele vai abrir as imagens também aqui que eu tenho. E se eu pegar uma delas, eu posso segurar e jogar lá para a tela. Isso aqui é um vídeo. Automaticamente o vídeo vai começar a ser reproduzido lá no meu televisor. Já está aqui. Mesma tela. Mesma tela lá. E o vídeo vai começar a passar. Também posso voltar aqui em Done. E fazer isso para o navegador. Então aqui eu posso utilizar também um navegador. E jogar essa parte da navegação para o meu televisor. Essa questão é muito interessante também. Porque ele te permite isso. Então eu posso voltar até aqui. Depois eu clico em navegador. E em navegador. Ele aparece aqui para mim. A parte do navegador. Já vai abrir o Google. Está aqui com a telinha do Google. Eu posso digitar qualquer pesquisa aqui. E depois de pesquisar. É somente eu clicar aqui assim e segurar. Se eu segurar essa parte em branco. Ele vai habilitar. Para que eu possa escorregar essa tela lá para o meu televisor. Segurei. Posso jogar para cima. E ele vai agora espelhar novamente. A minha tela do meu navegador. Lá no meu televisor. Assim eu posso fazer a pesquisa. Executar um YouTube. Entre outras coisas. Tanto no meu celular. Quanto no meu navegador. Assim eu jogo fotos. Vídeos. Várias coisas. Espelhando o meu celular. No meu televisor. Da Panasonic. Modelo Viera. Bom pessoal. O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Era isso. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. E até a próxima.